Joênia Wapixana tomou posse como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Wapixana é a primeira mulher indígena a assumir o cargo desde a criação da FUNAI em 1967. O ritual de defumação conduzido pela Pajé Mariana Makuxi marcou o início da cerimônia em Brasília. Depois, Joênia Wapixana assinou o termo de posse como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ao lado da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. A FUNAI tem esse desafio, tanto na demarcação de terras indígenas que estão vulneráveis por falta de uma fiscalização permanente, mas também no seu quadro de servidores, que agora precisam ser fortalecidos, precisam ter uma recomposição, precisam ter um plano de carreira condizente com a realidade. Joênia Wapixana será a primeira indígena a presidir a FUNAI desde a criação do órgão em 1967. Natural de Roraima, a nova presidente tem uma trajetória política e profissional marcada pelo pioneirismo. Ela também foi a primeira deputada federal indígena do país e a primeira mulher indígena do Brasil a exercer a advocacia. Mais de 500 anos é a primeira vez que temos uma mulher indígena ministra, uma mulher indígena presidente da FUNAI. Marca um novo momento com a participação direta, legítima dos povos indígenas na institucionalidade. ery e um novo momento com a participação direta, legítima dos povos indígenas, legítima dos povos indígenas.